Olá, meus queridos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Visita Record. Fim do ano, chegou, meu amigo. É, o negócio agora é comprar presente, se preparar para a ceia, curtir a família e o Natal. Olha, o programa Visita Record está sensacional. Quero fazer uma pergunta para você. E aí, está muito estressado, muito irritado no trabalho? É muito orca-holic, trabalha muito? Está dormindo pouco, preocupado com o serviço? Cuidado, você pode estar sofrendo com a síndrome de burnout. Nós vamos conversar com o médico que vai esclarecer tudo sobre esta síndrome. Também vamos falar de um projeto chamado Personalidade. Descobrimos um salão que tem um camarim preparado para transformar pessoas comuns em grandes artistas. E nós vamos entrevistar uma colega, a Sônia, que resolveu se transformar na nossa querida Évica Amargo. Mas ela ficou sensacional. E para finalizar, a gastronomia com a alcachofra. Tem uma carninha, uma saladinha com alcachofra e um pastel também. Gente, está tudo muito gostoso nesse programa, que eu compartilho a partir de agora com vocês, nesse sábado abençoado e maravilhoso. Sejam bem-vindos ao Visita Record. Meus queridos, nós vamos começar muito bem o Visita Record de hoje. Você sabe que é um assunto que interessa para todos nós. Quem que não gosta de estar no mercado de trabalho, buscar uma profissão e se destacar nessa profissão? Isso é o desejo de muitas pessoas. Mas a gente sabe que para isso a gente tem que estudar, batalhar muito para chegar naquilo que a gente gostaria. E não é fácil. E muitas vezes esses esforços nos levam a estresse, a perturbação, a ansiedade, ao medo, aos receios, justamente porque nós somos cobrados do nosso trabalho e também da sociedade. E aí pode gerar problemas, principalmente na nossa saúde. Hoje nós vamos conversar com um clínico geral, que também trabalha com essa questão do mental, da terapia, para poder ajudar as pessoas a melhorar dentro de uma síndrome pouco conhecida da população, mas que afeta muita gente, que é a síndrome de Burr-Alt. A síndrome de Burr-Alt que surgiu, que foi decretada, eu acredito, por um americano. Eu só estou supondo isso, doutor. Tudo bem com você? Tudo bem. Porque justamente num país capitalista, onde as pessoas só pensam em trabalho, que é todo mundo workaholic, só poderia surgir daquele país. Eu chutei e acho que acertei. É, lá onde teve os maiores estudos. O começo foi na Europa. Certo. Onde teve o princípio da Revolução Industrial e na década de 70 começaram os efeitos desse excesso de trabalho. Então, esse excesso de trabalho começou a consumir muito da capacidade física e emocional das pessoas e com isso começou a desenvolver sintomas muito parecidos com a depressão. Por isso, como você falou, é um processo em que as pessoas muitas vezes identificam como uma ansiedade, uma tristeza, uma depressão, uma falta de energia, mas que no fundo é um diagnóstico de síndrome de Burr-Alt. Olha só, a gente confunde muitas vezes a depressão com essa doença. Burr-Alt quer dizer em inglês que é fogo exterior. Sabe aquela coisa que está pegando fogo por fora? É o que exala desta doença. É uma doença, então? Então, é uma doença. Já está dentro do Código Internacional de Doenças, o Código 11, que já é a 11ª edição desses códigos. Até o décimo não existia. Então, não era considerada uma doença. Ela estava sedimentando todo esse processo de diagnóstico e hoje ela é um diagnóstico fechado, comprovado. Dentro desse processo de adoecimento, do Burr-Alt, tem toda essa semelhança com os processos depressivos, ansiosos, e existem alguns pontos importantes na diferenciação. É, isso que até eu ia perguntar para você, só que antes eu queria saber o que causa o Burr-Alt. O Burr-Alt, ele é referente à exaustão emocional e física relacionados ao trabalho. Então, é o desgaste provocado pelo excesso de trabalho, pelo excesso de demanda dentro do trabalho. Pode ser física, mas muito mais emocional. É, tem uma brincadeira que a gente fala, o trabalho braçal pode cansar, mas na hora que você chega em casa, você deita e dorme, né? Agora, o mental, você fica pensando naquilo, criando uma expectativa, a ansiedade, e acaba gerando muito mais doença do que um trabalho braçal. Não é verdade? Os dois merecem méritos, porém, o mental, eu acredito que causa até mais doença. Exato. A diferença de um sintoma de depressão e de Burr-Alt, quais são? Então, dentro do Burr-Alt, existe a exaustão emocional. Então, a pessoa fica realmente bem triste, ela fica muito cansada, exausta. Emocionalmente, ela vai perdendo alegria, vai perdendo a capacidade de desenvolver felicidade. Outra questão importante chama despersonificação. Então, a pessoa, as pessoas que conhecem muito bem a pessoa que está sofrendo burnout, começa a perceber que ela começa a ficar diferente, ela começa a ficar mais fria, essa conexão dela com as outras pessoas começa a ficar mais fria, mais distante, a pessoa começa a ter, talvez, um isolamento até um pouco social dentro do quadro dela. Ela começa a perder, então, a alegria, o prazer em atividades que ela tinha com frequência. E outro ponto importante, totalmente relacionado ao trabalho, é essa questão da baixa felicidade dentro do trabalho. Então, por isso que, muitas vezes, a grande parte das pessoas que sofrem burnout são pessoas que trabalham com projetos ou trabalhos assistenciais. Então, médicos, professores, assistentes sociais... Jornalista. Jornalista. É jornalista. Policiais, pessoas que prestam assistência à comunidade, muitas vezes, elas têm essa frustração, porque, muitas vezes, elas buscam essa profissão para ajudar as pessoas. E, muitas vezes, o meio tem uma certa dificuldade naquilo, então, muitas vezes, ela não tem suporte, ou, muitas vezes, político, social. E ela vai começando a ter menos prazer, porque ela enfrenta dificuldades. E, muitas vezes, não tendo esse sucesso, não tendo essa satisfação dentro do trabalho, ela vai, gradativamente, perdendo aquela grande expectativa, aquela grande sonho que ela tinha em ajudar as pessoas e ver as pessoas mudarem, melhorarem, o mundo melhorar, e, com isso, ela vai frustrando, ela vai associada... E a síndrome, também, é. Agora, além disso, irritabilidade, insônia, dor de cabeça, enxaqueca, essas coisas existem também no processo? Existem. Como todo processo de doença emocional, esse processo vai afetando os hormônios, vai liberando substâncias mais inflamatórias no organismo, vai piorando o quadro, o sono, vai promovendo aumento de dores... Ela está quase no linear, né? Ou seja, ela está ali entre a depressão e essa doença. Como é que distingue uma da outra, né, doutor, nesse caso? Exato. Aí, como é que você pega o diagnóstico? Você, como clínico geral, deve receber muita gente no pronto-socorro, no hospital, e que você olha, a pessoa acha que está depressiva, e fala, não, você está com síndrome de burnout. A gente tem que fazer esse processo do diagnóstico, é bem pontual. Você percebe que foi o fator do trabalho que gerou esse turn, essa mudança de que a pessoa tinha um certo nível de felicidade, tinha boas conexões, um nível social bom, tinha baixo uso, por exemplo, de drogas e uso de medicações, e o alto nível de estresse dentro do trabalho é o que começou a culminar com esse processo de adoecimento. Então, o processo de alto nível de estresse do trabalho associado à frustração é o que vai culminar no burnout. Agora, meus queridos, será que a síndrome de burnout seria o início da depressão ou dos transtornos mentais, doutor? Tem uma grande relação, principalmente por a pessoa estar passando por aquele processo de estresse e muitas vezes ela achar que é algo normal, porque na sociedade hoje, temos essa consciência de que precisamos trabalhar muito, precisamos de alta produtividade, preciso crescer na minha carreira, porque então o estresse hoje em dia é visto como um fator normal. Então, todas as pessoas estão estressadas, por que eu não deveria estar? Não, eu estou estressado também. Porém, esse nível de intensidade do estresse sendo muito elevado relacionado à frustração dentro do trabalho é que vai culminar na síndrome de burnout. Quem faz uso de medicação, medicação química, você tem tabagismo, falta de atividade física, isso acelera também esse tipo de síndrome? Com certeza, porque uma alimentação inadequada, um sono inadequado, hábitos de vida que são inadequados, eles promovem uma desorganização no metabolismo que ajuda a promover uma desorganização emocional junto. Então, é muito comum essa combinação de hábitos inadequados ajudarem, semearem junto com o processo de estresse crônico e um alto nível de exigência e estresse no trabalho com a síndrome de burnout. Doutor, é muito importante que você esteja aqui para você, para o meu público amado de casa possa utilizá-lo aqui como uma grande consulta. Eu adoro entrevistar médico em respeito ao público de casa, justamente porque as pessoas às vezes não têm acesso ao hospital ou não têm tempo para ir. Então, essa prestação de serviço aqui é formidável. Então, a pergunta é, eu queria que o senhor falasse muito claramente com o público em casa, quantas pessoas, quantas famílias agora estão nos assistindo e que de repente tem as pessoas lá com esse jeito para síndrome de burnout. Quando o senhor recebe o paciente no hospital ou no posto ou no consultório, quais são as mais latentes expressões desse paciente relacionadas a essa doença? Geralmente, nesse quadro de doença, a pessoa chega com um nível de exaustão. Ela está sem energia, sem forças. Ela se vê com os seus últimos gotas de energia ali quase acabando, porque ela está muito cansada. E com isso, essa exaustão trazendo todo esse processo de tristeza, de perder o prazer nas coisas que anteriormente tinha prazer, trazendo problemas secundários como problemas com sono, problemas de memória, problemas de relacionamentos, o nível de irritabilidade, impaciência aumentando. Então, todos esses fatores, a pessoa senta, começa a falar, e aí um ponto importante é, quando que esses fatores começaram? Ah, o gatilho começou com o meu problema no trabalho. Quando teve uma troca de chefe no trabalho, que entrou um chefe mais exigente, um chefe que não me dava suporte. Ou quando eu perdi algum amigo, algum suporte, alguém no trabalho que me ajudava, que me dava força, que me animava para continuar com o trabalho. Com a crise que nós tivemos, por exemplo, você tinha um assistente e de repente você não tem mais. Ou tinha duas pessoas na mesma sessão e só tem um agora fazendo as duas funções. Isso é muito comum hoje no mercado de trabalho. Isso ajuda a turbinar a doença. Com certeza, porque muitas vezes, antes não era, não se dava tanto valor, mas hoje a psiquiatria, a psicologia dá muito valor a você ter uma rede de suporte. Então, familiares, colegas de trabalho, ter amigos mesmo no trabalho, em que você possa conversar e perceber que as suas dificuldades são as mesmas dessas outras pessoas. E com isso, sentir confortável dentro do trabalho sem se sentir ameaçado, sem ter essa sensação de ameaça do seu posto ou de ser mandado embora. Toda essa sensação de ameaça, todo esse medo, aumenta muito os níveis de estresse que, relacionados ao trabalho, vão poder culminar numa síndrome de burnout. Bom, tudo na vida, graças a Deus, a medicina está aí para nos dar solução. Eu gostaria de saber quais os tipos de tratamentos que vocês oferecem hoje para que essas pessoas possam ter uma qualidade melhor de vida. Então, dentro desse processo do burnout, utilizam-se medicações como antidepressivos, algumas vezes ansiolíticos, medicações que reduzem a ansiedade, mas o tratamento principal dentro da síndrome de burnout é a psicoterapia, é a meditação. São processos em que você aprende a gerenciar o seu próprio nível de estresse com você mesmo ou com o suporte de um psicoterapeuta e, com certeza, toda a integração com outras áreas da vida. Então, a atividade física ajuda muito porque tem liberação de endorfina, que traz uma sensação de bem-estar, que vai ajudar a melhorar o sono, uma alimentação equilibrada, adequada, de acordo com a sua constituição, o sono adequado em número de horas, ter uma higiene do sono, então desligar celular e aparelhos eletrônicos pelo menos meia hora ou uma hora antes do sono. Tem toda uma questão de estilo de vida que vai dar muito suporte e vai potencializar o tratamento, seja ele psicoterápico, seja ele também medicamentoso. Outra coisa que é importante, o doutor não falou, mas eu vou falar, e eu acho que ele vai concordar comigo, que é desligar. Atenção, workaholic, chegou em casa, é lar, é doce lar, sweet home. Você tem que viver a vida da família e se desconectar do trabalho, não ficar lá, e no celular ele tem que resolver isso, tem que fazer aquilo que esquece, casa é casa. Trabalho é trabalho, acabou, acabou, vai cuidar da família. Acho que tem muita gente que fica... Com certeza. Não desliga. Outra coisa é o medo também de perder o emprego. Com essa crise, 12 milhões de desempregados, como é que faz? Você fica com aquela ameaça, você vê que o patrão está lá, turbulência, não sabe como é que está a vida da empresa e de repente, de repente, o emprego é ameaçado. Então hoje, ainda com as tecnologias, pode ser que todo o processo de trabalho você leve para casa e tenha essa dificuldade de desconectar com o trabalho. Então ter períodos de lazer, ter períodos com família, tudo isso é, com certeza, muito importante para o processo terapêutico. Agora, para finalizar aqui, que é também para quem ainda não está nessa onda da síndrome de burnout, está tranquilo, feliz com o trabalho, tudo lindo, né? A gente acha que não acontece com a gente, mas acontece. Então preste atenção aí. Quais são as principais fórmulas que nós devemos tomar para não entrar na saúde da síndrome de burnout? Então, para isso... Prevenir. A prevenção da síndrome de burnout é você ficar atento aos seus processos emocionais, então perceber se você já está chegando no seu limite de energia emocional durante o trabalho, é muito importante você perceber se as atividades que antes te davam prazer estão começando a não te trazer tanto prazer, se você está começando com o processo de isolamento social, então redução de contato com os amigos, com familiares, todos esses pequenos sinais, alteração da qualidade do seu sono, dores no corpo, tudo isso começa com pequena intensidade, porém você já é um sinal de que se isso estiver muito relacionado a alto nível de estresse no trabalho, pode ser que deflagre uma síndrome de burnout. Doutor Ricardo, eu queria agradecer muito a tua participação, você viu que ele fala com mansidão, né? Porque também tem a medicina oriental, impregnada nas veias desse homem, que também dá curso de meditação, então ele tem o lado alternativo, você sabe que a meditação, atrelada à alimentação e ao exercício físico, provavelmente sejam a melhor das medicinas, pra que você tenha uma vida saudável, tranquila, serena, olha a mansidão como ele se comunica. E eu tenho desenvolvido um pouco desse trabalho também, dessa coisa do mindset, da meditação, e eu tenho até visto programas que eu fazia no passado, que eu estou fazendo agora, e que eu estou conseguindo ter muito mais segurança, muito mais tranquilidade, muito mais intimidade com você, e de forma bem calma, tranquila, porque a vida tem que ter paz de espírito, no trabalho, em casa, em qualquer lugar, aonde você estiver. Viva a vida em pensamento, que a gente merece, tá bom? Ser feliz é uma questão de estado de espírito, e pra isso, medite, tenha calma, pra que o esporte, toma bem, e seja feliz. Super obrigado, viu? Super obrigado, né? Prosperidade e vida longa pra você. Amém. Tá bom? Visita Record, volta daqui a pouquinho, claro, tem muito mais pra vocês. Agora eu tenho uma novidade pra contar pra vocês, no coração do centro de Itu, você que está pensando em dar um autoestima, um upgrade na sua beleza, no seu sorriso, eu quero falar de Hortozara, a Hortozara acaba de chegar em Itu, atenção você, cidadão Ituano, e todas as pessoas da região. Todo mundo sabe que o sorriso é de suma importância para o seu sucesso no trabalho, na vida amorosa, pra você ter uma vida fantástica, o sorriso é o cartão postal. A Hortozara montou aqui em Itu, esta clínica excepcional, com, olha, equipamentos de última geração, e o mais importante, né? Sua equipe de colaboradores profissionais de altíssimo nível, recepção fantástica, um atendimento especial. A Hortozara, como eu disse, fica no centro de Itu, fácil acesso, pra você da região, pode vir pra cá, vai ser atendida com tanto amor e carinho, pra deixar você com sorriso bonito. Hortozara, a sua clínica completa, aqui, na cidade de Itu. Tchau, 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 tchau.